Você jogava na defesa, você tem uma boa visão disso. Jogava na defesa. E você falou, Avenida Marcelo? Por que essa crítica assim, Marcelo? Você acha que era uma avenida mesmo? Eu acho que o Marcelo foi um dos grandes laterais da história do futebol brasileiro. Depois do Roberto Carlos, Júnior, ele tá entre os 4 e 5 melhores do futebol brasileiro. Mas ele tinha o déficit de fazer a parte defensiva. Era nítido isso aí. E não só na Copa de 2014, como na Copa do Mundo de 2018. Boa parte do contra-ataque de 2x0 da Bélgica, né, foi ali do lado do Marcelo. Por isso que a gente colocou a Avenida Marcelo número 12. Avenida Marcelo número 12. É, porque quando eu jogava na Copa, né, o primeiro jogo lá, o Felipão me tirou. Tinha um quadro lá que o Galvão Bueno botou meu quadro de cabeça pra baixo, que foi o pior em campo. Aí eu liguei pra minha mãe, meu pai, minha mãe, filho, botaram a sua camisa de cabeça pra baixo. Por que o Galvão te ferrou então? Aí tentou, né, mas não teve jeito. Teve que engolir, né? Teve que engolir e narrar meu gol de bicicleta, né, velho? Não, então.